Estamos aqui na cidade de Samambaia, onde acabamos de entregar mais mil escrituras definitivas aqui na expansão. Já são 45.127 escrituras entregues em todo o Distrito Federal. Isso significa tranquilidade e segurança jurídica para as pessoas, mas sobretudo significa também a valorização do patrimônio dessas pessoas. Amigos, hoje é um dia que memorável, eu hoje me encontro aqui com uma felicidade enorme. É o seguinte, 50 anos de espera, onde passaram todos os outros governos, e eu não adquiri um terreno para mim morar. Hoje eu me sinto com muita dignidade e agradeço muito a Deus em primeiro lugar. Obrigado.